Música Na última edição do programa de viagem, nós conhecemos um dos principais destinos turísticos do sul do Brasil, a cidade de Gramado. Mas não tem como vir à Serra Gaúcha e conhecer apenas parte das belezas naturais deste local. É preciso seguir adiante e visitar mais duas cidades, Canela e Bento Gonçalves. Mais uma vez, a MG Turismo traça nosso roteiro de viagem. Para começar, a MG nos apresenta o mundo do vinho, a capital brasileira da uva, Bento Gonçalves. É aqui que acontece uma das mais importantes festas do vinho, a Fena Vinho. E é aqui também que está uma das maiores vinícolas do país, a Miolo. E é para lá que a gente vai. Música O passeio pela Miolo começa em meio a plantações de uvas, muitas vindas da França, como a Merlot, a Cabernet Salvignon e a Chardonnay. É uma paisagem exuberante. Aqui, um especialista em vinho dá as primeiras explicações sobre os produtos Miolo. Essa visitação vai ser acompanhada por um enólogo, que está capacitado para dar todas as informações, desde a parte de campo quanto a parte de vinificação. Se dirigem a cada 30 minutos ao vinhedo, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de condução de vinhedo, quanto nós plantamos, quais são as variedades que a gente trabalha aqui no Vale dos Vinhedos. Na entrada da fábrica, logo avistamos barris de madeiras gigantes. São peças não mais utilizadas, já que a Miolo está sempre acompanhando a tecnologia. Mas elas são relíquias que contam a história da empresa. E são tão impressionantes que quase todos os turistas param para registrar as imagens. Aí passamos para a vinificação, onde ela vai ver, vai se deparar com tanques inox, com equipamentos de última geração. Nós vamos falar sobre vinificação de vinhos brancos, vinificação de vinhos rosês, vinificação de vinhos tintos. Nós descemos, vamos até as caves subterrâneas, onde nós vamos falar um pouquinho sobre maturação em barricas de carvalhos. É um ambiente de penumbra, um ambiente bem típico de vinícola, de vinícolas tops de Europa. Depois deste passeio com duração de cerca de 30 minutos, chega a parte mais gostosa do nosso roteiro pela Miolo. Agora é a hora da degustação de vinhos, também com acompanhamento de um enólogo. Vai ser feito um mini curso. Nesse mini curso a pessoa vai degustar quatro amostras a princípio, um branco, dois tintos e um espumante, onde nós vamos detalhar, além das características do produto, por que se utiliza aquela taça, qual é a temperatura correta, o vinho deve ser harmonizado com qual prato, como você deve proceder num restaurante. E não tem como sair daqui sem levar esta preciosidade de Bento Gonçalves para casa. Na Miolo ainda há esta loja para que os visitantes possam adquirir alguns dos mais de 100 rótulos produzidos na maior área de vinhedos próprios do país. Então é um bom passeio para a família inteira. Os menores vêm aqui conhecer um pouquinho do mundo do vinho, vai ter suco para degustar também. E os pais podem degustar os vinhos e saber qual é o melhor vinho para harmonizar na sua casa, num restaurante. Então é um passeio divertido, a paisagem ajuda bastante, vem com calma, vem com tranquilidade. A beleza da paisagem de Bento Gonçalves é mesmo inquestionável. A visão é magnífica. Os vales daqui impressionam. É uma imagem tão perfeita da natureza que parece pintada à mão. Mas para observar cada detalhe dessas belezas, nada melhor que um passeio de Maria Fumaça. Os passageiros começam a embarcar. O primeiro apito anuncia que o trem está para sair. A fumaça logo surge, os sinos tocam, soa um novo apito e a locomotiva do século XIX inicia seu percurso. Agora nós fazemos uma viagem de volta ao passado e conhecemos um pouco da história de Bento Gonçalves. Colonizada por italianos a partir de 1870, a cidade, antes conhecida como Colônia de Dona Isabel, foi nomeada Bento Gonçalves em homenagem ao general, chefe da Revolução Farroupilha do Rio Grande do Sul. São 23 quilômetros de passeio dentro da Maria Fumaça, com direito a shows folclóricos, degustação de queijos, vinhos e espumantes. Saindo do trem a vapor, continuamos no mesmo clima, mas agora em outra cidade da Serra Gaúcha. Estamos no Mundo a Vapor, uma das maiores atrações da cidade de Canela. Logo na fachada do museu, uma referência histórica chama a nossa atenção. A parte frontal de um trem pendurada na entrada, remete ao famoso acidente ferroviário ocorrido em Paris, na França, no ano de 1895. Em alta velocidade, a locomotiva atravessou uma parede e ficou pendurada a 12 metros de altura. Singular, o Mundo a Vapor é um museu fantástico, onde o turista vai conhecer réplicas impressionantes, jamais vistas em outro lugar do planeta. A história do museu tem tudo a ver com a história de Canela. No início dos anos 1900, a cidade detinha de 35 serrarias, movidas por locomóveis, que usavam o princípio da força motriz gerada por vapor. Nesta época, o pai dos fundadores do Mundo a Vapor, o Sr. Ernesto Urbani, era quem consertava esses locomóveis. Apaixonado pelas máquinas a vapor, o patriarca da família transferiu a paixão aos filhos, que passaram a fabricar artesanalmente as primeiras réplicas hoje aqui encontradas. Com funcionamento mecânico completo, estas máquinas têm proporções exatas e detalhes perfeitos, como esta usina eólica, esta pedreira, a usina termoelétrica, e este rolo compressor, tudo movido a vapor. E agora, quem vai conduzir vocês pelo passeio no Mundo a Vapor sou eu, Gabriel. Venham comigo, que hoje em dia no mundo existem apenas dois relógios movidos a vapor. O original que se encontra em Vancouver, no Canadá, e a nossa réplica, aqui no Brasil especificamente em Canela, no Mundo a Vapor. E aqui vocês vão conhecer também uma serraria movida a vapor, uma das primeiras pontes de economia da nossa cidade de Canela. E aqui nós temos também uma fábrica de papel movida a vapor. E esta é a caldeira, onde vamos queimar lenha dentro da fornalha, e com este fogo vamos aquecer a água dentro da caldeira e vamos produzir o vapor. E agora vamos iniciar a produção do papel utilizando a madeira. Madeira de pinos entra no desfibrador de madeira e agora esta madeira é moída. A fibra de madeira com água passa para o tanque de massa. E neste tanque adicionamos o papel reciclado moído. Agora esta massa formada com papel reciclado e água, através da bomba, é lançada sobre a tela de formação e podemos observar que esta camada verde que se forma sobre a tela é a nossa folha do papel. Na primeira etapa, chamada linha de sucção, uma bomba suga e elimina o excesso de água do papel. Em seguida, o material entra nesta linha de prensagem, onde cilindros definem a espessura da folha. Por último, o papel entra na linha de secagem final, passando por 10 cilindros aquecidos a 130 graus. O papel pronto que sai da máquina recebe uma impressão. Depois de impresso, este papel recebe o corte na guilhotina e, ao final, este papel é transformado em uma lembrança do Mundo ao Vapor. Papel feito na menor fábrica de papel do mundo. Esta do Mundo ao Vapor, aqui em Canela. A MG Turismo nos leva para fazer um tour por esta cidade super aconchegante, bem arborizada e com algumas construções em estilo colonial. Caminhando por essas ruas, nos deparamos com a Igreja Matriz de Canela, a famosa Catedral de Pedra. Em uma rua cheia de comércios, a igreja se destaca. Com 65 metros de altura, a Catedral tem um carrilhão com 12 sinos em bronze. Revestida de pedra basalto, a igreja é decorada com belos vitrais coloridos doados pela comunidade. O altar esculpido em madeira tem como tema a Santa Ceia. Os painéis pintados retratam a aparição de Nossa Senhora, a alegoria dos anjos e a anunciação. Como em toda a Serra Gaúcha, em Canelo Verde também se destaca. Por aqui, diversos parques tornam a cidade ainda mais bonita, aconchegante e bem arejada. Ideal para relaxar. Seguimos agora para o Parque Municipal do Pinheiro Grosso, um espaço bem estruturado para o lazer dos habitantes locais e também dos turistas. O parque recebe o nome de uma araucária de 700 anos de idade que vive aqui. Este Pinheiro Grosso, considerado o maior do mundo, tem 42 metros de altura, quase 3 metros de diâmetro e 7 metros e meio de circunferência. Para se ter uma ideia, são necessárias 12 pessoas de mãos dadas para fechar um círculo em volta da árvore. Em meio à mata, existe uma passarela e um deck para que os visitantes possam apreciar esta paisagem esplendorosa. Nós temos também uma fauna, uma flora, uma vegetação toda especial, toda natural aqui dessa região, que contempla aqui muitos animais, como jaguatirica, tucano, papagaio e tantas outras espécies nativas na nossa região. Outro espaço verde que se destaca em Canela é o Parque do Caracol. Este parque abriga o maior símbolo natural da cidade, uma das sete maravilhas naturais do Brasil, a Cascata do Caracol, com 130 metros de queda. Sejam bem-vindos ao Parque da Cascata do Caracol. São 25 hectares de vegetação fechada, dividida somente por trilhas ecológicas. Pelo merante cercado, os visitantes podem apreciar com segurança as belezas da cachoeira. Ou vocês poderão ter acesso a ela através das escadarias, que são 730 degraus, onde vocês poderão apreciar a paisagem. Outro ângulo desta paisagem perfeita é visto ao subir nesta plataforma envidraçada de 27 metros de altura, com acesso por este elevador panorâmico. O parque ainda detém de churrasqueiras disponíveis a quem quiser reunir amigos ou familiares, para passar um dia inteiro na paz do Parque do Caracol, pintado com as cores da natureza por belas flores e folhas. Também temos o passeio de trem, onde conta a história da imigração italiana aqui no nosso estado. Aqui o visitante ainda desfruta das delícias servidas pelo restaurante do parque e aproveita para comprar artesanatos locais, vendidos nestas lojinhas de souvenirs. E vindo a Canela, aqui no Rio Grande do Sul, não deixe de visitar a Cascata do Caracol. Em Canela tem parque para relaxar e refletir e também para curtir a adrenalina dos esportes de aventura. Isso e muito mais é o que encontramos no Alpen Park, uma área verde de 60 mil metros quadrados de extensão. Bem-vindos ao Alpen Park, o melhor complexo de aventura, diversão e entretenimento da Serra Gaúcha. Em meio a mata, esta tirolesa nos faz sentir voar. A 50 metros de altura, apreciamos a mágica paisagem dos vales daqui. E tudo isso em total segurança, já que estamos presos por cabos de aço. Outro destaque do parque é este trenó. Em cima de trilhos, fazemos um passeio incrível pelo parque, curtindo as emoções da velocidade. E apreciando este visual inesquecível. É um sistema de trilhos, semelhante a uma montanha russa, porém o visitante tem o controle da velocidade. É um equipamento alemão, que foi pioneiro no Brasil, aqui no Alpen Park. E os visitantes têm uma grande aceitação por ele, por esse diferencial. E além do trenó, em 2012 foi inaugurada no Alpen Park a maior montanha russa em aço do estado do Rio Grande do Sul, a Alpen Blizzard. O brinquedo atravessa 448 metros de percurso, atinge uma velocidade média de 55 quilômetros por hora e chega a 15 metros de altura. O Alpen Park está de portas abertas para receber vocês aqui e desfrutar de momentos incríveis para todas as idades. Venha com a sua família e desfrute das nossas atrações. Depois da diversão, paramos para conhecer a cultura gastronômica de canela. E aqui na churrascaria Garfo e Bombacha, os clientes são recepcionados nesta charmosa sala, onde um típico gaúcho fala sobre o consumo do chimarrão por aqui e expõe os benefícios do chá. Logo, os clientes começam a ocupar este ambiente amplo, arejado e aconchegante, com decoração rústica composta por objetos do campo e por esta escultura de um boi em tamanho real. A Garfo e Bombacha é destaque em gastronomia em canela. No buffet, os mais diversos tipos de saladas, molhos e queijos. Fora esta incomparável variedade de pratos quentes. Mas o melhor ainda está por vir. Especialistas na área, os gaúchos preparam o churrasco de uma forma tão profissional que não tem como resistir. Assados na brasa, os variados cortes de carne dão água na boca. E este costelão na vale, então? Hum, só de olhar já dá para sentir o sabor dessa especialidade da casa. Mas o sabor dos pratos é um show à parte. O espetáculo da Garfo e Bombacha ainda está para começar. As cortinas se abrem e os dançarinos iniciam coreografias típicas que param o salão. No palco, homens, mulheres e crianças dançam ao som de uma banda pra lá de animada. E mostram que tem muita ginga quando o assunto é o sapateado. Estes sapazes impressionam a todos dançando com cordas que também acompanham o ritmo da música. O show é envolvente e logo contagia todos os clientes que acompanham a música com palmas. Alguns chegam a subir ao palco para aprender alguns passos. Mas depois todos se empolgam, levantam das mesas e enchem todo o salão de alegria. É neste clima de festa aqui no Garfo e Bombacha que encerramos nosso roteiro por Canela e Bento Gonçalves em clima e estilo gaúcho, brindando com chimarrão. Afinal, apreciamos tanto a cultura deste povo que não poderíamos partir sem fazer este último registro desta memorável edição do programa de viagem. Nascido entre a poesia e o arado, a gente lida com gado e cuida na plantação. A minha gente que veio da guerra, cuida dessa terra como quem cuida do coração. Eu sou do sul, é só olhar pra ver que eu sou do sul. A minha terra tem um céu azul, é só olhar e ver. Você que não conhece meu estado, está convidado a ser feliz neste lugar. A serra tendo ao vinho, o litoral de Nacarinho e o Aiba te dá um bom...